. 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 Mano, você é louco velho, a gente pegou tudo mano Só tem 3 tanques nossos aqui Lá pra alfa Alfa, 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 alfa Acabamos um pouco Se der pra marcar a alfa aí, eu tô chegando lá também O que aconteceu? Eu vi o cubo do trânsito de pau Esse ataque é seu gatil Eu tô cheio de cara que não é velho Estão em cima aí, eu acho que vem a alfa aqui, né? A gente pegou Estou chegando aí Eu tô chegando aí Tem beacon em cima, aqui no mapa. Acho que tem mais um lá em cima. Tem um cara do outro lado. Ele está em cima. Estou do outro lado. Olha que eu subi. Eu fico ocupado. Temos controle do objetivo Alpha. Estou vendo um helicóptero inimigo logo a oeste da sua localização. Vamos partir, entra no veículo. Atenção. Atenção. Coyote, põe a vista de fora do truque. Atenção. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu vi ele. Me empurraram, porra. Saiu, saiu. Ele está aqui. Descobre ele. Ele está aqui. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Atrás, atrás. Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! E o copo de um nível é o chum da sua localização E o combate? Red, hein? É... Parece inevitável, tem que derrubar essa chata Esses caras estão tudo no telhado Inclusive, estão marcando a gente aqui Não, Kovet, acelera Acelera, entra na delta ali, Kovet Acelera entra na delta, não fica nessa ponte Acelera dentro aqui Olha Olha o tanquinho ali, olha Reforço, 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 colégio Aqui dentro Claro, morri Mas ele está com 32 de life Pouco E o que? E o que? Você estava... Você viu que você estava ali em cima do... Puta! Tá bom O que? O que? O que? Acabamos de neutralizar o objetivo de ar Acabamos de neutralizar o objetivo de ar Não caiu? Ai, do seu lado ai, desovado Já era, caiu Pessoal estava pegando na faca Achei, dei a sustitada aqui F*** É co... Como é que derruba esse prédio? Agora eu vou ficar subindo aqui Ele vai ficar subindo toda hora aqui Estou vencendo vai jogar mais... Olha, caiu um ai Vem que vocês estão fiquendo aqui Estão vendo uma coisa Deve estar lá embaixo Todas as frequências avançem e mantenham a posição marcada. Esse cara? Eles estão aqui embaixo, vem cá. Ah, eles estão aí embaixo. Vê se não ver. Perdemos o objetivo bravo. Deixa eu consertar o seu veículo. Vai saltar aí. Logo ao norte da sua localização, parece a velocidade de estima de dano. Não, por acaso tem 4 que fica aqui mesmo. Vou subir um caralho da dor. Tem um cara subido. A verdade é que a gente mora desse pra pegar ele aqui, mas... Não dá tempo, não subiu. Tá, vou ter que pegar o caralho da dor. Tá ralado assim, né? Tá ralado assim, né? Faz uma descolta aqui pra mim, escolher. Ah, então, peraí. Deixa eu ver se pega o cara e... Deixa eu ver se tá... Não, foi pra pegar ele. Tá ralado assim. 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 Tem um time novo, mano. Como é que tá aí? Cid. Tá ralado assim. Segura aí, coi. Segura aí, segura aí. Tô contigo aqui. Cid. Bora. Opa. Sniper, cuidado. É, tá lá em cima. Ah, não. Entra, entra. Pô, não dá pra derrubar a Charlie de tanque? Tá. Deixa eu ver se eu for pra cair. Tá ralado assim. Nosso cara é contigo, que é a... Contigo que você sente bem. Tá rebondrando? São os lados da frente. Nós eu tô nem encontrando a gente. Onde é que eu tô com a gente? 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 Esmeralda! Peraí! 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 Foi no braço! Peraí! A grande fica acabou de ser derrubada! Peraí! Peraí! Não, tem um tanque de... Tem um tanque mais alheio da sua localização. Sigura, segura. Fica ai, fica ai. Tô tirando nele. Ah, ele saiu. Fica ai, fica ai. Tô tirando nele. Ah, ele saiu. Fica ai. Fica ai, fica ai. Fica ai, ficam. Fica ai, fica ai. Tem uma agente aqui, ó. Tá tocando agente. Eu não tenho visão daquilo Caraca, eu não consigo Estou vendo uma metralhadora, os tios logo ao sul da sua posição Tem que ir com uma batalha de cheiro, galera Ataque e esse objetivo Ataque e esse objetivo Está embaixo com o tanque Cuidado aí, cima Minas Minas Sua Fua Ataque mais um, né? É assim, desculpe Ataque e seus inimigos Deve-se aqui, deve-se aqui O que é isso? O que é isso? Ele é um estúdio, vai. Vai, vai. Deu, deru. Derruba, deruba. Toma, dá um balão de tranca! Toda hora eles vão querer subir, tá esperado aí. Deu bom? Só vez uma letra, eu tiro uma palestra em sua localização. Aê! Eu vou botar o treino pra pegar o barco. Eu vou botar o treino pra pegar o barco. Seu cheio de barco. Nossa, é a primeira vez que eu tô gravando isso. Caraca! Deve que ir na minha história. Não tá atrás da gente. Tá atrás da gente. Olha, tem uma mina! Tem uma mina atrás da gente! Tem uma mina aqui. Olha, tem os naios de SPREAD pra atirar, e quem pôr pega a Tchar. Coloca ai, coloque Vê se ainda tem granada Desce, desce Ae, vambora Agora que o cara vai soltar ali Tá feliz Fazendo com nada Logo alércio de onde você está, parece haver uma unidade ostivoste de tanques Avivale, oeltitipo S está neutralizado A mina aqui, a mina aqui Do outro lado Avivale, oeltitipo S foi tomado Noss! Vocês entraram com o tanque aqui Entramos A gente sabe muitas coisas, velho. É isso que é ótimo. Pega a Rafa aí, galera. Tem isso no telhado. O objetivo do Alpha acaba de ser perdido. Vamos saber que é isso. Ainda mais 40, né? Eu não saí. A Rafa. Hã? Tem 3 minas pra sair do Magneto. 3 minas. Se você for sair aí... Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara ali. Pra pegar ele. Deixa eu tentar destruir as minas, pera aí. Destruir as minas pra sair. Volta aí, volta. Vai pra trás. Acaba de ser perdido. Tem mina não, mano. Pode vir. Tem cara aqui embaixo. Tem cara aí, Cid. Tem cara aí, Cid. Tem cara aí, Cid. Aqui tem não. Atenção. Objetivo 9. Atenção. Sistema de volta. States. Ponesa. Tem que olhar nos campos Se já subir pode subir Boa, deu certo Me tire daqui Bora Atrás Atrás Vamos destruir, não conseguimos destruir Estou explotando a fita que é a arma do chão Estou explotando Mas, nossa, eu tenho explotado Caralho 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 Certo É acho idoso Compим O cara que tá de... É... Consegue desarmar... Na esquina, né? Pelo lugar... O cara que tá de... F3 dá pra fazer... Eu sou líder Eu sou líder Eu sou líder Comandante É o comandante F1 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 Caramba que perdoe F1 F1 Ah, tem tank agora, desde em alta F1 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 Disp Vام F1 F1 R$1 F1 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 Ae! 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 Falou pra vocês! Falou! Falou, galera! .